Uma guarda de trânsito percebeu que algo estava errado com uma criança e então teve uma linda atitude. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá! Uma mulher chamada Adrienne Young trabalhava como guarda de trânsito em um local próximo a uma escola infantil. Por isso, as crianças que estudavam no colégio tinham uma amizade muito forte com ela. Segundo Adrienne, era um prazer enorme trabalhar perto de tantas crianças adoráveis e isso fazia seus dias muito melhores. Um dia, Adrienne estava em seu local de trabalho e enquanto as crianças saíam da escola, ela percebeu que algo estava errado com uma delas. Uma criança estava de mãos dadas com uma mulher, porém a garota estava olhando desesperadamente para trás como se não conhecesse aquela moça e estivesse tentando pedir ajuda. A guarda municipal então resolveu ir atrás da criança e abordou a mulher. A criança então começou a gritar pedindo que a guarda não deixasse que aquela mulher a levasse embora, pois não era sua mãe. Ao tentar soltar a menina das mãos da sequestradora, as duas acabaram brigando e Adrienne conseguiu libertar a criança. Com o depoimento da guarda e da menina, a polícia pôde identificar a sequestradora como Maria Ramirez, que logo em seguida foi presa. A mãe da garota ficou muito feliz com a atitude de Elion e lhe agradeceu muito, porque se não fosse pela atitude da guarda, a sua filha teria desaparecido. E aí, o que você achou dessa notícia? Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal. Tchau, tchau.